Olá, meu nome é Ana Neto e na aula de hoje comentaremos o exercício da aula de ciclo combinado. Exercício 1. Em um ciclo combinado, ar entra no compressor de um ciclo Brayton a 300 Kelvin e 100 kPa, onde é comprimido a 600 kPa. Ele sai do combustor a 1200 Kelvin e os gases de exaustão saem pelo trocador de calor a 350 Kelvin. A pressão no ciclo Rankine é elevada pela bomba de 20 kPa para 4 MPa. O trocador de calor fornece energia térmica ao vapor, cuja temperatura passa a ser 400 graus Celsius. Determine a eficiência do ciclo combinado, considerando que a saída de energia da turbina a vapor é de 20 MW. Como vocês fizeram até agora, é necessário fazer o levantamento das hipóteses, realizar as análises necessárias, na tabela de hipóteses simplificadoras listar aquilo que é válido para cada equipamento, mas primeiro para a gente identificar todos os equipamentos é importante desenhar o ciclo. E desenhando o ciclo, identificar quais são os equipamentos que constituem o ciclo a gás, já que a gente vai poder utilizar aquilo que é válido para gases ideais, identificar os equipamentos envolvidos aí no ciclo a vapor, identificar o que deve ser feito. Então se a gente precisa determinar a eficiência térmica desse ciclo, quem que a gente precisa calcular? Nós vamos precisar calcular as transferências de energia, então nós precisamos tanto do trabalho líquido desse ciclo quanto do valor do QH, do calor fornecido. Para determinar o calor fornecido a gente precisa fazer o balanço de energia para a câmara de combustão e o trabalho líquido, nada mais é do que o trabalho da turbina gás, mais o trabalho da turbina vapor, mais o trabalho da bomba, mais o trabalho do compressor e se nós colocamos todos com sinal positivo, significa que a gente precisa substituir essas quantidades considerando sinal. Que turbinas produzem trabalho, então esse trabalho é positivo. Compressor e bomba consomem trabalho, esse trabalho é negativo. E após fazer os balanços de energia e calcular essas quantidades, determinar a eficiência. Mas aqui eu chamo a atenção de vocês, porque para fazer isso a gente precisa determinar também os fluxos de massa, tanto o fluxo de massa de vapor quanto o fluxo de massa de ar. Porque a gente não pode calcular as transferências de energia por quilograma, os valores específicos, porque os valores do fluxo de massa de ar e o fluxo de massa de vapor são distintos. Então vocês podem fazer até esse exercício, de calcular a eficiência considerando que eu já olho por quilograma, que vocês vão chegar num valor que não faz sentido, e depois, a partir do momento que você calcula o fluxo de massa de ar e o fluxo de massa de vapor, calcular as transferências de energia envolvidas no processo, determinar a eficiência de forma correta. Outro aspecto que eu chamo a atenção de vocês, porque muitos livros identificam que o trabalho líquido para um ciclo combinado é simplesmente o trabalho da turbina a gás, mais o trabalho da turbina a vapor, menos aqui o do compressor ou mais, depende se você vai levar em consideração o sinal ou não. E você pode desprezar o trabalho consumido aqui pela bomba. Também façam essa conta para vocês verem o porquê que a gente pode desprezar o trabalho da bomba na hora de calcular a eficiência de um ciclo combinado. Outra informação importante que foi dada no enunciado foi a quantidade de trabalho produzido pela turbina a vapor. A partir dessa informação, vocês têm condições de determinar o fluxo de massa de vapor. E depois, com esse dado calculado, a partir do balanço de energia para a caldeira de recuperação, vocês têm condições de determinar o fluxo de massa de ar.